Muito bem, estamos na sessão sobre humanos do capítulo 3 e vamos falar agora sobre pancha. Atenção, pancha, ok? Não é pancha, é pancha, pancha coxa, tá? Que nem é pancha, mahabhuta e etc. Tem esse som meio que espanhol, de manhana, pancha. Quando a gente está, pode fechar os olhos agora que a gente vai fazer um exercício junto disso, porque vai ser um pouco meditativo. Então, toma consciência da sua respiração. Inspira, expira tomando consciência da sua narina, da estrutura de cartilagem na sua narina. Observe qualquer sensação que você sente no seu corpo físico, na parte palpável, tangível da sua narina. Inspira, expira. Agora, mesmo nessa região da narina, toma um pouco mais de consciência do ar que entra e sai pelas narinhas, pelo espaço ao redor dessa narina. Inspira, expira. Poderíamos chamar de um campo elétrico. Inspira e expira. Isso que é chamado de ectoplasma, perispírito. Uma dimensão um pouco próxima do seu corpo físico, muito associado à respiração. Inspira e expira. Inspira e expira. Novamente, tome consciência de sensações, sentimentos presentes nessa observação do pranamaya poxa, do corpo respiratório, vamos chamar assim. Fique aí um pouquinho. Agora, observando principalmente sentimentos associados a você, nesse instante, respirar com consciência nessa região do rosto. Mais uma vez, inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. E leve consciência um pouco além, uma bolha um pouco maior dessa região que estava, essa consciência. Deixa sua mente ir sozinha. Ela meio que sabe o que está fazendo. Tome consciência de uma região um pouco maior dessa região do nariz, da narina. Apenas deixe uma consciência numa bolha um pouco mais ampla ao redor dessa parte do corpo. Existem emoções associadas a essa bolha. Essas emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis. Se alguma emoção aparecer nesse instante, você apenas observa. Se ela for agradável ou desagradável, como um escaneamento. Deixando a consciência fazer uma varredura do campo emocional associado a essa parte do seu corpo. O nosso objetivo aqui é apenas xerocar, fazer uma leitura, uma varredura. Apenas levando consciência a esse extrato de consciência. Inspira. Respira. 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 Tome consciência do corpo físico, do corpo respiratório e do corpo emocional. Anamaya coxa, pranamaya coxa. Anamaya coxa. A esses extratos de consciência. Que envelopam sucessivamente. Deixe a consciência se expandir para uma bolha um pouco maior. Nessa bolha, existem processos kármicos, impressões não necessariamente dessa vida, talvez de outras. Tudo ao redor da região do nariz nesse exercício que a gente está fazendo. Desde que essa bolha fique um pouco maior, para caber um saquinho de karma ali. Inspira e expira. Qualquer impressão mental que a gente meio que chamaria de memória. Aparecendo aí, se ela fizer sentido e se ela não fizer sentido, pouco importa. A gente está levando consciência para esse extrato. Fazendo com que essa consciência cozinhe qualquer presença que estiver ali obstruindo o fluxo do prana. Consciência. Compraindo com que essa consciência, trazendo clareza, discernimento para o processo kármico. Para o vignyana amaya coxa. Corpo de discernimento, de clareza. Deixe que qualquer impressão que brote do seu saquinho de samskaras ou vássanas, apareça aí e apenas deixe vir e deixe ir. Consciência é o agente terapêutico do processo. A contemplação é o estado onde a consciência pode agir terapêuticamente. Inspira. Expira. Permitindo que sensações no corpo físico, sentimentos no corpo respiratório, emoções no corpo emocional, processos kármicos no corpo de discernimento, Anamaya Coxa para Anamaya Coxa, Anamaya Coxa, Vignana Anamaya Coxa, todos eles sendo banhados de presença de consciência. Experiências agradáveis e desagradáveis. Atravese cada uma dessas impressões, dessas manifestações, iluminando a consciência, de forma que a sua consciência agora se expanda um pouco mais, para uma camada ainda um pouco maior, onde há apenas presença, presença divina, presença divina, presença de uma qualidade amplamente acolhedora, Comedora, calma, pacífica, Por detrás de todas as impressões sempre existe uma realidade de paz e bem-aventurança. As outras camadas de vez em quando vão dar uma tremida. Ok, tudo bem. Deixe a consciência olhar por esses tremeliques e aos poucos regressar a um estado superior, abrangente, magnânimo de consciência. Vivencie todos os seus tremelicos, as camadas mais densas e também vivencie o oceano de bem-aventurança do Anandamayakusha. Do extrato aonde qualquer miséria é dissolvida e existe apenas um grande oceano de presença. Pramananda Swarupa Isha Jagadisha Akhilānanda Swarupa Isha Mahesha. Pramananda Swarupa Isha Jagadisha Akhilānanda Swarupa Isha Mahesha. Inspira. Inspira. Ele novamente permita a sua consciência voltada da estratosfera do Anandamayakusha. Pramananda Swarupa Isha Mahesha. 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 Pramananda Swarupa Isha Mahesha.